Olá queridos telespectadores, hoje falaremos sobre o que vai acontecer no novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. No novo episódio, Rune e Ira começarão a perceber como Tark realmente é um bom pai. No entanto, a FIF tentará fazer vários jogos para impedir o relacionamento de Tark e Ali. Quando Orum pede à sua mãe que não intervenha neste assunto e fique longe, eles se distanciam. Se você deseja que as maldades de Neva sejam reveladas e que Ira e Orum deixem a mansão e comecem uma nova vida, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, se você apoia o amor de Orum e Ira, não esqueça de deixar um grande coração nos comentários. Orum, que vê a FIF indo contra Tark e Ali, dirá à mãe que ela não deve mais interferir e ficar longe. No entanto, os palavrões de a FIF para Aliso afeitarão Aliso e ocorrerá um acidente. Porém, graças ao heroísmo de Tark, Aliso será a salvo e Orum pedirá desculpas a Tark. No novo episódio, Orum e Ira começarão a perceber como Tark realmente é um bom pai. No entanto, a FIF tentará fazer vários jogos para impedir o relacionamento de Tark e Ali. Porém, quando Orum pede à sua mãe para não se envolver e intervir neste assunto, eles se distanciam. Se você deseja que as maldades de Neva sejam reveladas e que Ira e Orum deixem a mansão e comecem uma nova vida, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, não se esqueça de deixar um grande coração vermelho na sessão de comentários para observar o amor de Orum e Ira. No novo episódio, quando a FIF for atrás de Tark e Ali, Orum vai querer que sua mãe não se envolva nessa situação. No entanto, será cruel para a FIF dizer palavrões a Aliso e tentar influenciar a sua mente. Felizmente, Ali irá silenciar a FIF ao defender o seu pai. A FIF precisa agora perceber que está no caminho errado. Ele precisa ver que Tark mudou e se tornou um pai que pode fazer tudo por Aliso. Será importante para Orum convencer a FIF nesta questão. Seria preciso ser realmente cego para não ver que Tariq é um bom pai e marido. Esperamos que Orum e a FIF acabem com a hostilidade entre eles. Você acha que a FIF entenderá que Tark é um pai realmente bom? Ficaríamos muito felizes se você compartilhasse suas ideias connosco. Adeus, até o próximo vídeo. E lembre-se, não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. E se inscrever em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode se inscrever pagando tanto? Aproveite para assistir. Oron tem certeza de que encontrou Ira. Ele procura Ira em todos os lugares com o seu advogado. E eventualmente ele o encontra. Mas Ira não reconhece Oron porque não se lembra de nada. Agora ele está com uma família. Mas porque Oron seguiu Ira e voltou para casa. Ira diz a Isin que isso está me assombrando. Está indo e vindo. E ela se sente muito infeliz. Ira desconhece os fatos e passa por uma privação mental temporária. O que Ira fará? Oron percebe que eles estão indo e os segue. Há um trabalho neste negócio. Porque Ira está com aquela mulher e aquele homem. Ele liga para Afifre e diz que Isin o encontrou Ira na porta. E embora Afifre lhes diga para saírem imediatamente, Oron os segue secretamente quando eles saem de casa. Ele para o carro. Ira está com muito medo. O que esse homem quer? Isso é? Isin fica com raiva. Ele lhe pergunta, este é o topo da montanha? Ele lhe diz, o que você tira de Henry e para onde você tira? Ira não entende nada. Olá queridos telespectadores. Hoje falaremos sobre o que vai acontecer no novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. No novo episódio, Oron e Ira começarão a perceber como Tark realmente é um bom pai. No entanto, Afifre tentará fazer vários jogos para impedir o relacionamento de Tark e Ali. Quando Oron pede à sua mãe que não intervenha neste assunto e fique longe, eles se distanciam. Se você deseja que as maldades de Neva sejam reveladas e que Ira e Oron deixem a mansão e comecem uma nova vida, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, se você apoia o amor de Oron e Ira, não esqueça de deixar um grande coração nos comentários. Oron, que vê Afif indo contra Tark e Ali, dirá à mãe que ela não deve mais interferir e ficar longe. No entanto, os palavrões de Afifre para Aliso afeitarão Aliso e ocorrerá um acidente. Porém, graças ao heroísmo de Tark, Aliso será a salvo e Oron pedirá desculpas a Tark. No novo episódio, Oron e Ira começarão a perceber como Tark realmente é um bom pai. No entanto, Afifre tentará fazer vários jogos para impedir o relacionamento de Tark e Ali. Porém, quando Oron pede à sua mãe para não se envolver e intervir neste assunto, eles se distanciam. Se você deseja que as maldades de Neva sejam reveladas e que Ira e Oron deixem a mansão e comecem uma nova vida, você pode mostrar seu apoio curtindo o nosso vídeo. Além disso, não se esqueça de deixar um grande coração vermelho na sessão de comentários para observar o amor de Oron e Ira. No novo episódio, quando Afifre for atrás de Tark e Ali, Oron vai querer que sua mãe não se envolva nessa situação. No entanto, será cruel para Afifre dizer palavrões a Aliso e tentar influenciar a sua mente. Felizmente, Ali irá silenciar Afifreão defender o seu pai. Afifre precisa agora perceber que está no caminho errado. Ele precisa ver que Tark mudou e se tornou um pai que pode fazer tudo por Aliso. Será importante para Oron convencer Afifre nesta questão. Seria preciso ser realmente cego para não ver que Tark é um bom pai e marido. Esperamos que Oron e Afifre acabem com a hostilidade entre eles. Você acha que Afifre entenderá que Tark é um pai realmente bom? Ficaríamos muito felizes se você compartilhasse suas ideias connosco. Adeus, até o próximo vídeo. E lembre-se, não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. E lembre-se, não esqueça de curtir nosso vídeo.